Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça os riscos do efeito sanfona para o organismo. Espaço de convivência acolhe vítimas do escalpelamento. Acontece em Belém primeiro coloque do atendimento escolar hospitalar. Os processos para tirar a primeira carteira de habilitação. Como os jovens usam a internet e quais os riscos. A técnica manual de criar objetos é a arte do artesanato. A edição de hoje começa falando de saúde. Provavelmente todo mundo que já fez dieta pode ter passado pelo famoso efeito sanfona. Ou seja, você emagrece e engorda repetidas vezes. Saiba quais os riscos do efeito sanfona para o nosso organismo na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. O efeito sanfona normalmente acontece após dietas muito restritivas. Dificilmente a pessoa aguenta manter por muito tempo essa alimentação. E volta a comer em excesso retornando ao peso indesejado. Após oscilações de peso o organismo acaba criando resistência a emagrecer. Manter o peso desejado se torna cada vez mais difícil. Explica a endocrinologista. Você faz uma restrição muito grande. Você restringe alguns grupos alimentares importantes. E o que é óbvio é que você não vai conseguir manter esses hábitos a longo prazo. Porque o difícil não é perder o peso. O difícil é você manter esse peso. Então você perde, você volta aos hábitos anteriores, você ganha. E aí você se adequa a uma nova dieta. Dietas milagrosas. Difíceis de serem mantidas. E o efeito sanfona ocorre. As células de gordura são formadas ainda na infância. E quando se come de forma desequilibrada, estas células incham, se dividem e aumentam. Algumas pessoas podem ter predisposição a apresentar oscilações de peso. Mas os genes que regulam a obesidade são muitos. E não existe um estudo específico genético sobre este assunto. Mas o que se sabe com certeza é que o sexo é a idade e são grandes predisposições ao efeito sanfona. As pessoas devem se conscientizar que estar acima do peso é um problema sério e que deve ser tratado de forma equilibrada. Você pode causar deficiências de minerais, de vitaminas. Você pode ter perda de massa magra porque você está restringido tanto a caloria que você perde, além da gordura, você perde massa magra, que é a musculatura, que é importante para o seu metabolismo energético. Para sair do efeito sanfona, é importante deixar as dietas de lado e manter uma alimentação equilibrada para o resto da vida. Quem tem tendência à obesidade tem que se colocar numa situação em que vá eliminando hábitos danosos. Você tem que criar hábitos que vão ser contínuos. Comer melhor, dormir bem. Mas assim, não é se não tolerar aquilo que te dá prazer, você não pode eliminar por completo. Você tem que só ver as porções, a frequência. Você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz com aquilo que você está fazendo, mas você tem que dosar. Eu acho que dosar é a melhor palavra. E ainda falando sobre saúde, o Instituto Evandro Chagas divulgou o resultado dos exames de 20 índios da tribo indígena Assurini, de Tucuruí, no sudeste do Pará. Dez deles apresentaram três tipos de vírus respiratórios que causam doenças respiratórias comuns, como resfriados, curizas e conjuntivite. Segundo o Instituto, o quadro dos indígenas teria sido agravado por se tratar de uma doença urbana. Três crianças morreram recentemente na aldeia com sintomas semelhantes à gripe, entre elas um bebê de quatro meses. Dos quase 500 indígenas da etnia que vivem na aldeia, 90 deles estão doentes e apresentam os mesmos sintomas da doença. O acesso à aldeia localizada a 25 quilômetros de Tucuruí está restrito aos profissionais de saúde que atuam no local. A Infraero fará mudanças de identidade sonora em aeroportos de todo o país. As mensagens e os avisos sonoros escutados em aeroportos do país terão mudanças de identidade. A nova música irá misturar vários tipos de instrumentos, como berimbau, violoncelos, cuica, flautas e acordeon. A voz ouvida nos alto-falantes também será outra. A mudança tem o objetivo de tornar a comunicação mais informal, com o intuito de aproximar o locutor dos passageiros. Segundo a Infraero, a mudança também tem o objetivo de fortalecer o relacionamento com os clientes de maneira mais simpática. O primeiro aeroporto a passar por essa mudança é o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E de acordo com a Infraero, a mudança chegará aos demais aeroportos de forma gradativa. Oito veículos irregulares foram apreendidos pela CEMOB durante a ação na rodovia do Tapanã, aqui em Belém. Entre as principais irregularidades detectadas, estavam licenciamento vencido e motorista sem carteira de habilitação. Os veículos apreendidos foram encaminhados aos pátios de retenção da CEMOB no bairro dos Jurunas e Tapanã. O procedimento para a retirada do veículo continua o mesmo. Só depois de liberado, é que o proprietário pode se dirigir ao pátio para onde o seu veículo foi conduzido. No site da CEMOB, há um modelo de procuração disponível ao usuário. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio apontou que mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio apontou que no mês de agosto, 63% das famílias brasileiras estavam endividadas, um aumento se comparado com o mesmo período de 2013. A pesquisa apontou ainda que 11% das famílias estão muito endividadas, 28% mais ou menos endividadas e 27% pouco endividadas. O principal causador das dívidas é o cartão, representando mais de 75% dos casos de inadimplência. Na nossa entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre direitos aos estágios. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Nós estamos hoje, como nós recebemos todas as quartas-feiras aqui, o advogado Paulo Barradas, que vai falar sobre os direitos dos estagiários e também dos voluntários. Se você aí de casa quiser participar conosco, você pode ligar para o 4006-9211, diz a sua dúvida, a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Doutor Paulo, existe uma lei de estágio que rege todos os direitos e os deveres também dos estagiários. O que é que o senhor falasse um pouco sobre essa legislação? O estagiário, como existe a lei que rege o trabalho voluntário. O estágio, ele é um ato educativo, ele é um complemento da educação. E os estagiários, todos estudantes, evidentemente, estão aprendendo, estão se preparando para determinada atividade profissional. O estagiário, ele tem compromisso com o meio, o interesse dele é o meio, ele está ali aprendendo as técnicas que vão levar o profissional a um objetivo. Diferente do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, o compromisso do voluntário é com o fim. É o trabalho que pode ser social, que pode ser religioso, que pode ser científico, enfim. O trabalho voluntário, ele deve ser prestado necessariamente para organizações sem fins lucrativos ou para o poder público. Ele não pode ser prestado para organizações com fins lucrativos, para empresas. O estágio, de outro lado, como ele é um processo de aprendizagem, ele deve ser sempre intermediado por uma instituição de ensino. Seja essa instituição de nível superior, onde o estagiário vai ter uma carga horária de 30 horas semanais, 6 horas diárias, ou de nível médio, profissionalizante ou até especial, educação especial, que vai conferir uma carga horária de 20 horas, 4 horas por dia. Existe um número de limites de estagiários que uma empresa pode ter em determinado período? Existe, existe um número máximo. É em regra, a cada 5 empregados da empresa, ela pode ter um estagiário. E acima de 25 empregados, ela deve manter o percentual de 20% do número da força de trabalho dirigida ao estagiário. Agora o estagiário pode, por exemplo, fazer horas extras? O estagiário não deve fazer horas extras porque, como já falamos, o compromisso dele não é com a finalidade da empresa. O compromisso dele é com o meio, ele está ali aprendendo a técnica e a hora extra é dirigida para o empregado. Esse sim tem finalidade com o produto pronto. O estagiário não, a finalidade dele é o aprendizado. No caso do voluntário, que é um trabalho diferenciado, existe algum tipo de apoio que a empresa deve, tem obrigação de dar ao voluntário? Ou pode dar, se lhe é facultado? É facultado a empresa, a empresa não porque o voluntário não pode prestar serviço para a empresa, mas a instituição sem fins lucrativos ou o poder público, a ele é facultado reembolsar o voluntário de eventuais despesas que ele tenha tido na prestação do serviço voluntário. Isto, lógico, tem que ser combinado previamente e não é obrigatório. Questões como planos de saúde e outras assistências, a empresa é obrigada a fornecer ao estagiário? Não, não é obrigada a fornecer ao estagiário, até porque o trabalho dele vai ser interna corpus. E o estagiário, é muito bom esclarecer que o estagiário, que pode ficar no máximo até dois anos com esse estágio, seja ele é obrigatório ou não, seja ele remunerado ou não. E ele, se passar de um ano, ele tem direito a 30 dias de férias, de recesso. Agora tem deveres também, o estagiário tem deveres também, a empresa também pode exigir determinadas condições, determinadas atitudes do estagiário? Olha, o estagiário o tempo todo vai ser acompanhado por um preceptor, ele vai ser acompanhado por alguém, um profissional da área, que vai estar orientando as ações dele, que lógico, todas têm caráter educativo. Então, o erro do estagiário, ele já é uma previsão óbvia, já é uma situação esperada, porquanto ele está aprendendo. A exigência da qualidade do trabalho do estagiário não existe, porque ele está num processo de aprendizado e evidentemente quem está aprendendo está sujeito ao erro o tempo todo. No caso do voluntário, ele pode também sofrer cobranças por parte da empresa a que ele se dispôs a trabalhar voluntariamente? É, o voluntário, quando ele está trabalhando voluntariamente para um órgão ou para uma instituição, ele, quando ele se voluntaria, ele assume responsabilidade, ele tem que arcar com essas responsabilidades. Não é porque o trabalho é voluntário que ele vai se quiser, se não quisesse, então não se apresentava. Uma vez apresentado e compromissado, ele fica vinculado ao que ele se propôs a fazer, que passa a ser de sua inteira responsabilidade. Caso o estagiário ou voluntário se sintam lesados de alguma forma, nessa relação de trabalho voluntário ou de estágio, eles devem procurar que tipo de instituição, que tipo de órgão? Olha, o estagiário ou o voluntário, eles, como tem lei, existem regras que vão reger ambas as atividades e isso deve ser apurado em sede de um processo civil. Não é um processo trabalhista, porque não se trata de uma relação regida pela CLT, mas no processo civil, na justiça civil, tudo se resolve. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo, pelas suas informações. Obrigado. Você aí de casa, quem quiser participar, pode ligar para o 4006-9211 e dizer as suas sugestões de tema para as nossas entrevistas. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Paulo. Desde a década de 60, foram registrados 410 escalpelamentos em rios do Pará. As vítimas são atendidas pela Santa Casa, aqui em Belém, e para acolhê-las durante o tratamento, o hospital disponibiliza um espaço de convivência entre as pacientes e os acompanhantes e os profissionais. O espaço surgiu em 2006 para acolher as vítimas de escalpelamento. São crianças, adolescentes e senhoras que viveram a tragédia de ter o couro cabeludo arrancado pelo motor de uma embarcação. A mais recente é Simone. Mora na casa há 11 meses porque precisa de acompanhamento ininterrupto. Mesmo num sofrimento como eu estava, faz ser os profissionais como as próprias pessoas igual a mim, elas me davam força. Sabe, tinha aquela preocupação, tinha aquelas perguntas, estava sentindo se estava com alguma coisa. Aí assim, a minha vida ia. Aí até aqui, todas as vezes eu me pergunto, sabe, se eu estou sentindo alguma coisa. Para falar a verdade, eu encontrei uma outra família aqui. No espaço, acolher as vítimas tem atendimento multidisciplinar, com direito a estudar e brincadeiras nas horas vagas. O espaço acolher tem toda uma dinâmica. Nós trabalhamos com o serviço social, nós temos a psicologia, o técnico de enfermagem, e temos toda uma equipe da área pedagógica de um convênio, de um acordo de cooperação com a Seduc, porque nós temos o classe hospitalar. Então aqui as meninas e adolescentes e as senhoras também recebem o atendimento escolar pela Seduc, e em convênio também com a UEPA, através do NEP, que é o Núcleo de Educação Popular. Durante o tratamento, elas têm direito a permanecer com o acompanhante na casa. O espaço tem capacidade para 29 leitos. Atualmente, nove vítimas recebem assistência integral aqui na casa. Porém, ao todo, 112 vítimas são acompanhadas para os tratamentos. A sala de aula é o ambiente mais procurado na casa. Apesar de ter voltado para Porto de Móis, Natália, sempre que vem a Belém, faz um reforço nos estudos. É, porque agora é o que vale o estudo, né? Coisas que eu não sabia lá, eu aprendi aqui. A classe hospitalar foi um incentivo para a Nazaré. Aos 54 anos, ela voltou a estudar com a ajuda dos professores da casa. Eu tinha medo de computador, né? Ixi, eu digo, se eu mexer ali, eu vou danificar tudo. Mas não, a Santa Casa dava um apoio para a gente toda, aí sexta e quarta a gente tinha. Aí os meninos lá, muito bons professores. Aí eu comecei e pronto, gostei. Passava mensagem para os meus filhos, né? Que eles moram longe. Aí eu gostei e pronto, fui aprendendo devagar. E hoje em dia estou aqui na luta, estudar. O tratamento das acidentadas permanece para o resto da vida, bem como o acolhimento da Santa Casa. Desde a década de 60, foram registrados 410 escapelamentos em rios do Pará. E ainda falando sobre o espaço a acolher amanhã, dia 28, será realizado o primeiro coloque do atendimento escolar hospitalar do espaço a acolher e o segundo seminário de educação popular e saúde voltado a profissionais que atuam com as vítimas de escapelamento. O Classe Hospitalar é um programa muito interessante porque ele garante que as meninas e as mulheres, e todos os homens também, né? Porque ele garante o atendimento não só para o acidentado, mas para o seu acompanhante, para que eles possam dar continuidade à escola. Então as crianças e adolescentes não perdem mais o ano letivo, como acontecia muito antigamente, era um dos grandes problemas do acidente de escapelamento, era a criança abandonar a escola. Hoje não, hoje elas mantêm a escolarização, inclusive seus pais voltam a estudar nesse acompanhamento aqui. E o coloque, o que nós vamos fazer, é o primeiro coloque do Classe Hospitalar do Espaço a Acolher, e vai ser também o segundo encontro de educação popular realizado pela UEPA. O objetivo dele é mostrar o trabalho que é feito aqui e trazer do interior, dos outros municípios, principalmente os municípios que têm interferência, ribeirinha, né? E que têm acidente, os professores de lá. Então é um coloquio que objetiva atender o quadro de profissionais da educação e da saúde. E a gente vai discutir isso, educação e saúde como prevenção do acidente de escapelamento. Em Belém, na capital paraense, o tempo fica parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima 32. Em Carotapera, no Maranhão, o tempo será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus. Em Sinop, no Mato Grosso, o tempo será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é 25 graus e a máxima 37. E você acompanha ainda nesta edição a técnica manual de criar objetos é a arte do artesanato. E uma entrevista exclusiva com o mais novo bispo da Amazônia. Para muitos jovens, tirar a carteira de habilitação é um objetivo muito esperado. Desde cedo, os novos motoristas querem ter o documento no bolso. Saiba nesta reportagem como tirar a primeira CNH. O processo é minucioso e requer dedicação, paciência e disciplina. A primeira coisa a fazer é um pré-cadastro no site do DETRAN. Onde ele vai encontrar um campo no nosso site. Primeira habilitação, ele clica e lá ele vai se deparar com uma tela. Onde ele vai ter que preencher os seus dados pessoais. Como nome completo, RG, CPF, endereço. E nesse momento ele vai fazer um pré-cadastro. Após a confirmação desses dados pelo próprio condutor, ele vai estar gerando a primeira taxa dele, que seria dos exames médico e psicotécnico. Depois é necessário procurar uma autoescola credenciada para começar as aulas e dar início a todo o processo de habilitação. Posteriormente a esse procedimento, ele tem que retornar à autoescola, procurar um centro de formação de condutores, para que o centro de formação de condutores realize o curso teórico, para que ele se certifique nesse curso teórico, realize e cumpra a carga horária dele, para depois ele retornar ao DETRAN, ao DETRAN-sede localizado no Augusto Montenegro, para que neste momento seja, de fato, montado o seu processo de primeira habilitação. É um longo processo que pode ser concluído em dois meses com disciplina, mas que pode ser feito em até um ano. Os pré-requisitos para a habilitação é a idade mínima de 18 anos e saber ler e escrever. Após toda a avaliação e aprovação do aluno, o novo condutor recebe a carteira que dá permissão para a direção e depois de um ano pode retirar a carteira permanente. É uma provisória com a validade também de 12 meses, na qual que o condutor, na data, exatamente no dia que concluir, que completar os 12 meses, ele já vai estar apto a novamente acessar o nosso site e lá também tem um campo CNH definitiva, na qual ele vai clicar, vai inserir os dados dele, dessa vez somente o CPF e o número do registro dele, já que ele já vai se encontrar na situação de habilitado e lá ele vai estar gerando um boleto de CNH definitiva, na qual ele não vai precisar se submeter a exames nenhum, ele só precisa realizar, efetuar o pagamento e aguardar também essa carteira ser emitida e entregue no endereço informado por ele. A Feira do Artesanato Mundial e a Feira do Artesanato Paraense movimentaram até agora mais de R$ 480 mil desde a sua abertura no último sábado, com a venda de 32 mil peças. O evento reúne a cultura de diversos estados e países em torno do tema, do tradicional ao contemporâneo, o artesanato está no dia a dia. Para mostrarem 70 estandes espalhados no hangar, centro de convenções, mostram a beleza, a tradição e a funcionalidade do artesanato. Até agora, mais de 25 mil pessoas já visitaram o centro de convenções da Amazônia. O Papa Francisco nomeou hoje como bispo coadjutor da Diocese do Alto Solimões, no estado do Amazonas, o padre xaveriano Adolfo Zom Pereira. Desde janeiro, ele é pároco da paróquia de São Francisco de Xavier, aqui em Belém. Nascido na Espanha, Monsenhor Adolfo veio para a Amazônia há mais de 20 anos. Logo após o anúncio oficial da sua nomeação, ele conversou com Patrícia Nascimento. Nós vamos conversar, então, com o padre Adolfo Zom Pereira, que é xaveriano e foi nomeado para a Diocese de Alto Solimões, no Amazonas, como bispo coadjutor. Padre, como foi que o senhor recebeu essa notícia da anunciatura apostólica do Brasil? Bom, a notícia foi recebida com muita surpresa, recebi um telefonema mesmo na secretaria da paróquia, se deu a circunstância que até estava sozinho lá, não dava para acreditar, parecia que era uma piada, mas quando o anúncio falou o nome dele e que estava falando em nome do Papa Francisco, a gente já se colocou um pouquinho mais em disposição de escuta e logo, claro, não sabia como racionar e pedi para ele que me desse uns dias para refletir e que isto era uma quarta-feira e logo, na segunda-feira, liguei para ele para dar a resposta. Agora, o senhor estava como paroco na paróquia São Francisco Xavier, já trabalhou em Abaitetuba, já está na Amazônia há bastante tempo, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência como sacerdote aqui nessa região. Sim, desde 1993, que cheguei aqui no Pará, em fevereiro, mas depois, antes tive o curso do CENFI lá em Brasília, que a CNBB tem um curso para os missionários que vimos de fora, para termos uma ambientação e um conhecimento um pouquinho mais da igreja e da sociedade brasileira e logo me mandaram para estagiar aqui em São Francisco Xavier. Mas se deu a circunstância que eu estava ocupando o quarto de outro padre companheiro e estava de férias e estava voltando. Então, os superiores me mandaram para Abaitetuba. E ali fiquei durante 20 anos na diocese de Abaitetuba. Depois de sete anos e meio, estava numa edade ainda potável para ainda poder refletir e, sobretudo, estudar um pouquinho e tal. E me fui para a Espanha dois anos estudar teologia pastoral. E na volta, continuei na diocese de Abaitetuba. Abaitetuba me mandaram para a paróquia de Tailândia. Estive lá há quatro ou cinco meses. Só que, em janeiro, os xaverianos tivemos o capítulo regional e cada capítulo sempre tem que escolher o superior regional. E este ano, escolhimos o padre Mateus, que estava de paroco aqui em São Francisco Xavier. Saindo ele de São Francisco Xavier, eu voltei para o meu primeiro amor. Para São Francisco Xavier. Agora, a missionariedade é uma característica, é um carisma da congregação dos xaverianos. Sim. O missionário xaveriano, Dom São Guido Maria Conforte, ele criou esta família, constituiu esta família mesmo para a missão a gente. E nós viemos aqui, por mandato de Pio XII, claro, viemos para o Brasil. Mas depois, Dom Alberto chegou a conhecer os xaverianos lá no sul e pediu se poderiam vir aqui, que tinha uma região muito missionária, aqui toda a Pará, porque daquelas, praticamente, era a arquidiocese de Belém e algumas prelazias. E foi quando se criou a prelazia de Baetetuba Tocantins, como se denominava naquela época. E foi confiada aos missionários xaverianos. E aí, durante estes 50 anos, a serviço dessa igreja local, tentando amadurecer também com esta igreja. E agora, também, agora, pegam também alguns xaverianos para continuar essa missão. O senhor já tem um lema episcopal? Como é que vai ser daqui para frente? Bom, o lema episcopal é o mesmo lema do presbiterado. Quando fui ordenado, padre, escolhi o lema de Daí-lhes vós mesmos de comer. Então, creio que é todo um programa de vida. Quem conhece o trecho da multiplicação dos pões, Jesus manda que, com aqueles lerdões que cada um tem, quando se colocam ao serviço das pessoas, o milagre acontece. Já existe uma data para a missa de apresentação? Quando o senhor deve partir para lá? Como é que fica daqui a pouco? Por agora, não deu tempo a nada, porque até que se faz público, a gente não pensa assim com seriedade nas coisas. A única coisa foi que havíamos falado já com o Dom Alberto, a data da ordenação. Então, porque são datas que os bispos têm que ter. Então, praticamente, a ordenação episcopal vai ser em Abaitituba, porque foi a gente onde trabalhou, e esse é o meu povo. E o dia 8 de novembro, então, deste ano. E aí, depois, já veremos. Agora, tenho que pôr-me em contato também com o Dom Asimar, que é o bispo titular lá de Solimões, e ver um pouquinho quais são os planos para depois marcar a data de entrada lá na diocese. Mas, por agora, com tranquilidade, ir preparando as coisas, preparar-se também espiritualmente e tentando cair um pouquinho também na realidade, porque agora está assim como flotando e não sabe onde está aí e qual a responsabilidade forte que a gente assumiu. E com muita serenidade, depois, tentar que chegue o dia e depois colocar-se a serviço dessa gente. Está certo. Muito obrigada, padre, pela sua entrevista. Patrícia Nascimento, para a Rede Nazaré de Televisão. A população de Juruti, Santarém, Alenquer e Curuçá recebem a ação do programa Balcão de Direitos, que atua no combate ao subregistro de nascimento. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. De acordo com a coordenação do programa Balcão de Direitos, a iniciativa deve beneficiar cerca de 10 mil pessoas que vivem no Oeste Paraíse e também na região do Alto Xingu. De acordo com a programação, serão oferecidos serviços de emissão de carteira de trabalho e previdência social, certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF. A iniciativa é uma promoção da Defensoria Pública do Estado e busca combater o subregistro de nascimento. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Brasil tem mais de 80 milhões de usuários de internet, segundo o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação. E cerca de 50% desses internautas são jovens com 12 anos ou mais. Nossa equipe foi até uma escola aqui em Belém para conferir como esses jovens usam a internet e quais os riscos que essa utilização pode trazer. Emily tem 15 anos, ganhou o primeiro celular aos seis e desde que descobriu a internet nunca mais se desconectou. O tempo todo, o dia todo. Para mim, ficar sem internet, fico isolada, no canto triste. O brasileiro gasta em média 3 horas e 41 minutos de seu dia na internet. Entre os jovens, este número é maior. Thaís até tenta controlar o tempo de acesso, mas confessa que é quase impossível. A gente não consegue sair o tempo todo na internet. É muito importante, tanto para os estudos, quanto para a rede social, para nós nos comunicarmos com os amigos e tudo mais. Só que aí a gente é muito aprisionado na internet, que a gente acaba não saindo e ficando o tempo todo no Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, querendo estar conectado com o mundo virtual, essas coisas. Com o crescente número de acessos, o Brasil supera o Japão e a Alemanha em usuários de internet. Está atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo uma pesquisa americana. Este especialista alerta para o risco do acesso indiscriminado da internet. O convívio social, a meu ver, é o principal penalizado por tudo isso. As pessoas estão perdendo a habilidade de comunicação, de se constranger, de ficar triste, de ter sentimentos inerentes ao ser humano. As pessoas estão perdendo a capacidade de leitura do ambiente, então de saber quando o tempo está propício para que ela expresse alguma opinião ou não. Então as redes sociais, principalmente, elas, além de aprisionar, acostumam muito mal a essa geração. Acham que para se ver livre de algum problema é apenas excluir alguém dessa área de relacionamento. A falta de controle no uso da internet virou questão de saúde pública. A necessidade de se usar a internet indiscriminadamente já virou doença, segundo os especialistas. No Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, existe uma ala específica para tratar os dependentes da tecnologia. Segundo os especialistas, as áreas do organismo afetadas por essa dependência são as mesmas que as encontradas em usuários de drogas ilícitas, como crack e cocaína. 79% das crianças e adolescentes conectados no Brasil têm perfil nas redes sociais. Emily posta uma foto a cada 10 minutos para atualizar o perfil. Posto foto, o que eu estou fazendo, compartilho tudo. Thaís recebe bronca da mãe por viver conectada. Na escola, faltou aula por ficar até tarde no bate-papo. É, já, muito problema com isso. Faltei escola porque fiquei até 3 horas da manhã. Faltei escola, deu muito problema, sim. No ambiente escolar, a internet virou um problema devido à falta de concentração dos alunos. Eu até fico meio constrangido com o termo da tecnologia dentro da escola. Eu acho a escola um local de convívio que já não se tem nos outros locais. Então, eu não considero a tecnologia uma ferramenta. A tecnologia dentro da escola deveria ser uma disciplina. Sabe, se ensinar a questão da cidadania virtual, o que é herança digital, que tudo que cai na internet não sai de lá nunca mais. Direitos autorais, você ficar pegando imagem, batendo foto dos outros, se expondo na internet, qual o perigo que isso tudo tem. Diariamente é recomendado tirar uma folga do mundo virtual. E como é preciso uma folga? A tecnologia pode até estar na folga. Hoje tem vários sites de filmes que você faz assinatura e consegue ver, compartilhar com seus amigos alguma cena de um filme específico. Quer dizer, você pode viver essa realidade até mais. A quantidade de horas que se passa conectado tem que ser superada pela quantidade de horas que se passa desconectado. É aí que está o grande problema. A gente está fazendo o inverso. A quantidade de horas que se passa desconectado é infinitamente menor, porque é tanto tempo virtualizado que quando você vai falar já não consegue. Você perde a habilidade de oratória, sua expressão corporal vai diminuindo, porque você está sentado em uma cadeira em frente com uma máquina a maior parte do seu tempo. Então a hora de folga é importantíssima. Entender as linguagens, entender as mudanças. As artistas paraenses Daniele Fonseca e Keila Sobral estão em cartaz até o dia 28 de setembro no Museu da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. Elas apresentam um novo trabalho inspirado na poesia de Adélia Prado. É a mostra com licença poética, que reúne pinturas, fotografias e objetos. A entrada é gratuita. Uma técnica manual de criar objetos, o artesanato, é uma arte que educa e encanta. Uma peça mais linda que a outra. As formas são livres e alcançam desde objetos comuns até os mais encantadores, que começam na imaginação. Aqui, criar é a palavra de ordem. Assis é artesão há 38 anos. Começou aos 9 por incentivo do irmão e transformou o artesanato em um modo de vida. Desde os 9 anos eu trabalho com arte, e aprendi com meu irmão. E a partir daí a gente vem fazendo o trabalho pelas comunidades e também na escola, com o projeto Arte na Escola que a gente tem desenvolvido. Assis hoje leva sua criatividade a todo lugar e realiza um importante trabalho com crianças e jovens no município em que vive. Cada dia que se passa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo pela comunidade, a tendência é crescer. Eu vejo que não adianta só me preocupar com relação aos jovens, com relação às drogas, para fazer alguma coisa. Então eu procuro ocupar o tempo deles. Esse trabalho de artesanato tem sido gratificante para mim, até porque a gente vê o jovem, a vontade, a felicidade que eles têm de poder trabalhar comigo com relação a esse trabalho. A criatividade não tem fim. Quem diria que das escamas de peixe sairiam flores? Cristina faz a magia acontecer em cada pétala. Eu trabalho com as conchas há 28 anos, que é o meu carro-chefe. Mas aí as escamas, eu estava numa feira, uma senhora disse que algumas freiras trabalhavam com escama de peixe. Eu fui ao mercado, peguei umas escamas. O difícil foi limpar as escamas. Foram três meses tentando, porque eu não sabia como. E aí depois que eu consegui, eu tento imitar a natureza. Eu só tento porque a natureza é muito perfeita, a gente não consegue. Através da arte, também é possível conhecer outras culturas, como a dos índios mundurukus. Eles usam a pintura corporal como expressão. No meu braço, Everaldo Munduruku desenhou um símbolo que significa pé de algodão, para diferenciar as famílias. Por muito tempo, compartilhar esse conhecimento era impossível, pois eles não confiavam nas pessoas de fora da aldeia. Aos poucos, isso vem mudando, e eles encantam a todos com sua arte. Como as obras feitas de argila, difícil imaginar que cada detalhe desse foi feito à mão e com horas de trabalho. Como todas as profissões, vem de geração para geração, eu aprendi com a minha mãe, que ela tem 60 anos, ela já veio de uma tradição bem antiga mesmo, de trabalhar na cerâmica. Ela foi passando para os filhos e o único que aprendeu foi eu. Para nós é muito importante, porque, como todo mundo sabe, a cultura brasileira está se perdendo um pouco. E nós, indígenas, com muito esforço, a gente está resgatando aos poucos. O objetivo é esse, que as pessoas conheçam a cultura do indígena, não só do Munduruku, mas dos parentes em geral do Brasil. O artesanato é uma forma de educar nos simples gestos de moldar, desenhar, pintar ou mesmo construir objetos. É uma maneira de mostrar que o mais importante está nas coisas mais simples. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!